O bullying é a prática de atos de violência física ou psicológica, intencionais e repetidas, cometidas por um ou mais agressores contra uma determinada vítima. Em outros termos, significa todo tipo de tortura física ou verbal que atormenta vítimas no Brasil e no mundo. Geralmente, a autoestima está prejudicada, a autoconfiança, a questão de eu não sou merecedora de fazer isso ou aquilo. A pessoa pode entrar numa depressão e nem saber que foi por causa do bullying que ela sofreu. Sendo criança, ela não consegue se defender. Então, ela vai sentir os prejuízos na adolescência ou na vida adulta. Com dificuldades no trabalho, de realizar, nos estudos, na profissão. Então, traçam marcas profundas que a pessoa se dá conta mais tarde. Preocupado com a questão, o Ministério da Educação propôs às instituições de ensino superior um pacto pela paz e de respeito aos direitos humanos no ambiente escolar. Mais de 330 instituições já aderiram ao pacto e vão capacitar professores da educação básica na mediação de conflitos. É uma situação preocupante em todo o país, né? Sabemos disso, a questão da violência. Nós vivemos isso em nossa sociedade, em nosso país. No caso das escolas, nós temos uma preocupação muito grande de trazer para dentro da formação dos estudantes, seja as crianças da educação básica, os jovens e adultos da educação superior, a temática da valorização do respeito à diversidade. Porque isso significa respeitar o outro, isso significa avançarmos em uma cultura de paz, isso significa em refletirmos de que precisamos ter um ambiente de convivência mais plural. Tchau!